Seja muito bem-vindo ao canal Futuro Regional, o seu canal sobre desenvolvimento regional e urbano. Liberada a construção do People Mover do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O Tribunal de Contas da União liberou a construção do People Mover do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O início das obras estava suspenso devido análises do Tribunal de Contas da União. Após o Ministério da Infraestrutura e a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, apresentarem os devidos esclarecimentos, o Tribunal de Contas da União, TCU, liberou, no dia 9 de fevereiro de 2022, a construção do Automated People Mover. O parecer do relator do TCU cita que os dados técnicos apontam para a adequação do sistema para um aeroporto do Porto de Guarulhos, em termos técnicos e ambientais. O projeto do People Mover consiste na implantação de transporte sobre trilhos, que vai ligar os terminais de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos à rede da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Com investimentos privados de aproximadamente R$ 272 milhões, as obras estão previstas para começarem ainda no primeiro semestre de 2022 e devem durar 24 meses. Em setembro de 2021, o governo federal havia assinado um aditivo ao contrato de concessão do aeroporto para a concessionária Gru Airport construir e operar o People Mover. Com a ligação, o público fará apenas uma baldeação e será deixado na porta de cada um dos terminais de passageiros. O sistema terá capacidade para transportar 2 mil usuários por hora em cada direção e o tempo de viagem e de espera será de 6 minutos. As informações são do Ministério da Infraestrutura. Confira os outros vídeos do nosso canal. Muito grato pela sua companhia e até a próxima.